Olá galera, aqui é o João do Tiktok Games e hoje a gente vai, eu vou jogar, é, eu vou jogar escape de iPad do Roblox E eu só queria falar, é, deixa de se inscrever no canal que eu já vou começar, é, deixa o like, deixa a notificação do sininho Pra ajudar e fortalecer o canal, não esqueça do like E hoje eu não gravei com a Maria porque ela saiu e também no vídeo da Granny ela também saiu Então, é, ela, ela, ela saiu, só que ela vai voltar só cinco e pouco Então eu resolvi gravar aqui no canal E se der, vai jogar mais um pouco Se der, eu não, não posso prometer, tá bom? Não posso prometer, se der, tá bom gente? Espero que vocês gostem Vou completar o puzzle inteiro, vou tentar Espero que vocês gostem Mas hoje, depois da, se der, do prometer, a gente vai jogar, jogar A gente vai jogar Minecraft E Free Fire Ai, eu morri Sou muito ruim, como vocês podem ver E eu não tô jogando no computador, tô jogando no, é, no celular O celular é fácil também, mas no computador eu acho que é mais fácil Ai, que ruim Isso é muito ruim, você viu? Ai, isso é muito ruim no parkour Desisto Como vocês podem ver, se quiser, é, chamar eu, é, só, é, só sei escrever lá em amigos É, jombau135 Ai, eu não sabia, eu pensei que era de pular, pular Eu já sei qual que é agora Ai, ai Ai, eu tô no level 5 ainda É, se captar o iPad Eu já joguei isso no PC, mas é, é, muito longo Mas sim, eu não posso deixar o vídeo muito longo, né Se não Por que que eu não posso deixar o vídeo longo? Ai, o que que eu fiz? Tá sendo muito legal Se vocês querem que eu traga mais Roblox e a Granny Que eu gravei no vídeo, no vídeo, no, agora de pouco que eu gravei a Granny Postei já Se vocês querem que eu traga mais Granny e Roblox, é só falar Que eu vou trazer Sei que ninguém, ninguém assistiu o canal ainda Mas espero que vocês assistem porque eu quero crescer muito no YouTube Quero crescer muito, tipo, muito, 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 muito mesmo no YouTube Então, me ajudem, gente Por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favorzinho Por favorzinho Agora eu tô no estágio 11 Será que é muito fácil no celular? Ah, só falar que foi fácil Que Tomou Ai, meu Deus Tá trancado, ai, meu Deus Ai, de novo, eu sou muito ruim Ai, ai Eu sou muito, muito ruim mesmo Ai Passei esse aqui, foi de primeira Mas esse aqui foi fácil Opa Morri E não foi fácil, não Não vou passar de primeira É o duro que a mesma coisa, tipo Nossa, como deu uma falta de atenção aqui Então eu morri Ai, que eu sou ruim Ai, meu Deus O que que eu fiz? Queria passar de rápido Olha o que aconteceu Esse aqui é o checkpoint, né Nossa Que fácil O 16 Aqui não tem nada O 17 tem Ai, ai Ai, ai Ai, se der o episódio daquela série Vai ser gravado Hoje Se der Eu não prometo Não prometo Ai, pensei que era de pular Ai, desculpa Desculpa a gente aceitar Essa menina que pediu Ai, então é fácil Não foi fácil, não Não foi fácil Ai, ai Olha como eu sou ruim Relente novo nesse bagulho Meu Deus Tô quase desistindo Ó, passei Consegui Finalmente Se você quiser que eu traga mais escape É só deixar nos comentários Falar Traz mais escape Daí eu trago pra vocês No canal Tic Tac Games Pena que a manhã Tá aqui pra gravar comigo Oh, não Que pena Ai, ai Mas quando se der Ah, é que Ela saiu Ela só vai voltar 5 e meia Ai, meu Deus Mas se você quiser fazer o que Então eu vou gravar o lugar dela É, afinal O canal é meu e dela Tic Tac Games Meu e dela Ai Ai, level 25 Ah, esse aqui tá bem fácil Aquele lá também Acho que vai ser um pouco fácil Ai, que raiva Nossa senhora Ai, não Pode desmanchar a cama não Você tá aqui no chão mesmo Ai Mas tá tudo certo Ai, level 26, né Ai O celular é um pouco difícil Que raiva Uh Ai, eu fico brava, hein Level 26 já Nossa senhora Isso Eu sou muito rápido Claro No celular Não Eu sempre caio fora Ah, eu desisto, meu Eu desisto Vou parar Desleve Vou ficar vendo Vou parar desleve Vou fazer o que Ai, que raiva Oh, senhor Oh, louco Eu derrobo Nossa senhora Eu sou ruim Eu sou ruim Fala aí nos comentários Eu sou muito ruim Ruizasso pra caralho No Roblox Claro Eu gosto mais de jogar no PC Fazer o que Vai Não tá rodando no meu PC Fazer o que Não Não Morri Não, agora eu vou passar Tô concentrado Só preciso ficar quieto Vou ficar quieto Vou ficar quieto Vou ficar quieto Vou ficar quieto Não Mano, o bagulho tá bugado aqui Ai, ai Ai, ai Ai, ai Concentrar Sabia que pediu Ai, passei Ui, concentrei Então, eu ia pausar o vídeo Se não der certo Eu ia pausar Ah, esse aqui é meio que fácil Isso aqui é fácil Até Isso aqui é mais fácil Que eu não sei o que Agora vai complicar Eu vou ter que passar assim Aquela ali afinei Eu já tava E fazer aqui nesse Eu não posso Relar neles Ai, meu Deus Eu sempre esqueço Que tem aquele bagulho ali Se a iPad Nunca Nossa, se a iPad É bem grande, né A função dele Ih, o cara morreu aqui Nossa E o corpo dele Ficou ali Ai, vamos Devagarzinho Para não relar Ah, tem que ir Tá sendo muito fácil Menina, tem que ir No relar, hein Vai, menina Você consegue passar Você consegue Aí eu morro, né Eu A menina consegue Eu morro Até que isso aqui é facinho Eu morri Por causa que eu pisei Nesse bagulho aqui Que eu não sabia Ai, o que eu fiz Ai, o que eu fiz Ai, fecha isso aqui Ai, cara Meu Deus Desculpa Esse bagulho aqui Que eu não sei Como que tira Essa merda Passei Nossa senhora Não Nossa, que bosta Quanto você leva Tem esse 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 escape Só pra saber Só pra saber mesmo Quem que tá Na frente Jogando Ai Não mostra Quantos level tem Então ele tá De 32 Acho que tem Mil Desse daqui Nossa senhora Não é possível Uma coisa dessas Nossa Aqui é fácil Demais Morri Eu falei que era fácil Demais Morri Nossa Eu sou muito ruim 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 Pá Ruizasso Ruizasso Agora Segunda De segunda De segunda Não quero me achar Não Não quero achar Quem que tá na frente Sou eu Não sei Porque eu sou arte Como verão Quem que tá na frente Quem que tá atrás Ai Eu relei no vermelho Ai Ódio Ai Que ódio 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 Já basta Aquela hora Ter jogada Grande Ai Olha Cadê o cheque Gravando 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 Ai Meu Deus Deixa eu ver Que custa Ah 84% Ai Desculpa Gente Eu sou muito Muito louco Não estranha Não estranha Aff Larissa trancada Deixa eu carçar O chinelo Ai Parei aqui Calma é que eu tô carçando O chinelo Ai Ai E vocês Que ninguém viu o vídeo ainda Vê Aproveita e vê Eu sei que a minha voz É meio estranha No áudio É muito ridícula Mas Vai fazer o que Ai Se inscreve aí No canal Pra fortalecer Vê os vídeos Porque Até agora Não tem quem viu os vídeos Tem que ver Minha gente Tem que ver Fazer um favor Pra ajudar aqui Eu Eu e minha irmã Por favor Ai Ai Quero muito crescer No YouTube 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 Ai Que raiva Eu encostei Mas eu nem vi Mas tá bom Ai Eu nem sabia Que eu tava com essa roupa Mas tá bom Gravando 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 Gente Se o vídeo Ficar muito grande Me desculpem Verde e amarelo Nossa que cor linda Essa é bem colorida É bem colorida Agora eu vou descer Só Agora eu vou subir Agora Vou pausar aqui Voltei Porque Fui beber uma água Aqui A minha garganta Tava Seca Ui Beber uma água Mas desculpem A demora Mas eu já voltei Nossa Lível Nossa Eu tô no 47 É muito grande Esse bagulho Agora que eu fui ver Que é grande Né Ai Eu sou muito ridículo Nossa Que bagulho É esse meu Você é louco Nossa Quantos estágios Tem nesse bagulho Se o vídeo Ficar muito longo Eu vou parar de jogar Daí Depois Outra hora Continuo Outra hora Cadê Cadê Ai Me perdi Aqui Nossa As configurações Desse iPad É bem esquisita Que iPad É esquisita Dentro Desse bagulho Esparcou Aqui Né Ai Que que eu fiz Nossa Encostei Sou muito Idiota 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 Comigo Mesmo O que que eu fiz Nossa Senhora Nossa 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 Cadê 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 Aqui 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 Caramba Passa Com a delicadeza E pula Aqui E passa Pela Sua cordinha Ai Ai Meu Deus Ai Meu Deus Ai Meu Deus Meu Deus Qual caminho Eu devo seguir Eu vou seguir Por esse Uh Cadê Ele fez Uh Não Ai Gente Se o vídeo Ficar muito Louco Eu vou parar De gravar Tá bom Tá bom Esse é onde que eu tô Mas tá bom Vou seguir reto Eu ia dar reset Mas tá bom Fazer o que? Eu passei Não sei como Mas tá bom Como é que eu passei Eu não sei Bugou E eu passei De fase Eu não sei como Não Resete Dá reset Aí Prontinho Eu pensei Ah Até ele cair Seria 10 mil anos Ia passar De vídeo Concentra-se 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 Ai meu Deus Vai Anda Tô andando Tô andando Tô andando Tô andando Tô indo Vai 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 Ai meu Deus Ai Quer saber? Quer saber? Dois Pulo Agora eu vou Pra onde? Que eu não sei O que que eu ia fazer? Eu não sei 50 né? Esse aqui é o 50 Mano eu não entendi O que eu me perdi Eu não sei O que eu tô fazendo Mas Levamos que vamos Eu vou pra aqui Porque parece ser muito Muito Como dizemos Ai Que medo de morrer Já morri Já morri Já morri Já morri Eu falei a verdade É desse lado É desse lado que era pra ir E eu fui Daquele lado Ai que raiva Vai morre É pro outro lado Porque aquele lado Eu já fiz E eu não sabia É porque eu sou muito tonto É Eu sou muito tonto Se o vídeo ficar muito longo Eu já vou cortar Eu falo muito Esquenta mil vezes Eu falo muitas vezes Ai meu Deus Eu sou muito idiota Ai 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 Tô chegando Era desse lado Pera aí mesmo Por isso Que o check point Não caía Porque eu já tinha passado Aquela fase Porque a cabeça caiu Fora do mapa Mas meu corpo Ficou aqui Mas não vai entender Esse jogo De jogo louco Louco E eu vou desse lado Eu vou desse lado Porque parecia Olha Eu ia pensar Eu tava pensando Pra ir daquele Mas Me mudar Aqui Tá Passei Primeiro Então é o verde 54 É o azul agora Vem pra lá Que seria o azul mesmo Ai Vamos ver Qual que é Agora Não é Esse É esse Não É que parecia Ser esse Então Onde cai Ai meu Deus Eu já sei Qual que é Terminando Você vai ver Quanto estágio Tem Estágio Agora Eu acho Que é o do meio É o do meio Não Não é o do meio Calma aí É este É este Olha que eu tenho Que fazer parkour E agora é o do meio Tenho certeza Que é o do meio Agora Se não for É tipo Direita Ai menina Não esperou Ai menina Eu morri Ai Eu sempre morro Eu sou um ridículo Idiota Eu sou um idiota E os vídeos Do canal Os vídeos Dá licença Tá aí Dara Por favor Obrigado Ela não esperou Ela está bugada Ah não Ela me esperou sim Desculpa A menina Ai Me esperou Ai Ai Meio de morrer Tá Essa aqui Eu passei de segunda Agora Essa aqui Eu vou passar de primeira Eu acho Porque Eu acho Porque eu acho Porque eu acho Eu só queria Quando Como que eu vou Sair desse 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 Quando que eu vou escapar Do Tablet Nossa Por que eu falei Que eu ia passar de primeira Eu não sei Porque eu sou o que Idiota Idiota Deixa eu ver O que está Tudo 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 Falando Mas Tem gente brasileira Aqui Se o vídeo Eu acho Eu vou gravar Até uns Trinta e pouco Minuto Porque eu preciso Gravar 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 Ai Eu passei de segunda E a menina Ela não me esperou Não Nossa Que falsa Ela não me esperou Olha Ah Mas se ela Não quiser Me esperar Não precisa Porque ela Ela vai Se ela quiser Eu vou tentar Terminar Tudo esse mapa Para vocês Tentar 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 Vou tentar Ai Morre 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 Vou gravar Vou gravar Até uns Trinta e pouco Minuto Daí Eu vou parar Se eu terminar Deixar de terminar Porque a vida É assim A vida É assim Minha voz Cabeu desvada No áudio Eu não gosto Minha voz Do vídeo Muito ruim Muito 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 ruim Qual será o certo E qual será o errado Vamos testar Não é Esse daqui Não Era o Nossa Eu fiz o bagulho Bugado Leve 63 Eu acho que vai Até os Sete e pouco Aos duzentos e pouco Sei lá Sei lá A resposta Para vocês É sim Sim Mano Do Ah Eu já sei É um sim Ou não Quer ver É um sim Ou não Que raiva Eu morri Deixa eu ver Quais são Deixa eu ver Tá Duas e dezoito Duas e dezoito Com certeza Vai ser esse aqui Né Olha Foi na hora da sorte E eu vou Ih Eu tava com cara Muito boa Ah não É aquele Cê é louco Mano Cê é louco Ou cê é aquele Sono Sono Ah Sou ele Sono Não tô Se não Eu completo Daqui Ah Não sei Que eu vou morrer Mas Tá tudo certo Primeira A menina Não me esperou Tá De erro Dela Não me esperou Se quiser que eu traga Com o gama Pra vocês Eu trago Tá É só Pedir 70 Eu quero chegar até o seio Chegar até o seio Eu quero chegar até o seio Preciso Não Vou dar reset Vou dar reset Eu vou dar reset 71 Level Tô no 71 71 Né 71 Eu sou Agora vou sair essa aqui de segunda Olha 72 A menina tá bem na minha frente Ela saiu do jogo Eu não entendo Mas Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Vai Passa A gente primeiro Que isso aqui é muito fácil Até Bebezinho De 5 Anos Passaria É 5 anos Vai Nossa Esse aí É muito difícil Olha Vai tá dentro Da Da Do homem Ali Que homem feio Quem criou esse mapa Tá de parabéns Tava legal Mas o homem Tá feio mesmo Vou entrar pela bocora dele Olha Que louco Robrox 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 Olha Nossa O homem é gigante Everybody Agora E agora O que que eu vou fazer E vai ter Tá bugado Como é que eu vou continuar Continuar Como Tem que ser a parede falsa Ah Tá É tipo Tá Eu sei que Deixa eu ver se aquela ali É verdadeira Eu falei Nossa O vídeo já vai Ah Sempre essa aqui Vai ser verdadeira Não Ah não Ai que bosta Olha Vou mudar de câmera Não Filho 78 Tá Peguei Cheque Pula 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 Ai Nossa Tô meio puto Susto Quando eu joguei Grande Velho Puta Sustão Vai Tô noitê Tu não pode desistir Do meu sonho Quer chegar Até o sei Eu vou chegar Até o sei Pra vocês Tchau Tchau Como que escapa daqui? Eu queria só saber como que escapa daqui. Ai, quase que eu caio, mas... Nossa senhora. Sim, eu caio desde o comecinho. É, tá desde o comecinho. De primeira, de primeira, de primeira, de outra, de primeira. Uhul! Ocidra, ocidra. Ai, ai, ai. Vou dar risada pra não chorar, velho, porque... Ai, essa aqui eu não vou passar de primeira. Essa aqui eu não vou passar de primeira, eu vou passar de segunda. Ai, eu vou morrer, daí eu vou passar de terceira. Eu vou passar de terceira demais, tá aí. Essa aqui eu vou passar de primeira, pode crer, pode crer, pode. Pode crer. Recomendo vocês jogarem Roblox, esse jogo é muito legal. Eu adoro Roblox, é muito bom jogar ele. Eu recomendo vocês jogarem Roblox. Recomendo. Vocês lá na Play Store e... Vocês lá na Play Store. Instala Roblox, que é muito legal. É um jogo muito legal. Você quer a sua conta, daí você faz o seu avatar, daí você escolhe o jogo pra jogar e... Pra quem nunca jogou Roblox, é só pesquisar. Foi muito legal. Esse jogo é muito... Nossa, sai, morri. Tô quase ganhando, não sei. Espero que não sei. A gente já escapa daqui, que eu não tô aguentando, vai fazer parkour. É parkour, parkour pra todo lado. É o vídeo dos vídeos. É os vídeos dos vídeos. Nossa, eu acho que... Esse aqui pode ser bem provável. Nossa, que raiva! Sempre é desse lado. O criador gosta da esquerda. Aperante, se é possível. É esquerda. Eu sou muito idiota. Ah, eu sei o que que é agora. Ai, que raiva! Deu a bala! 135! É um sim ou não? É todos os vermelhos, vou falar a verdade, né? Todos os vermelhos é bem provável. É, falei? Todos os vermelhos. É todos os vermelhos aí, né? Agora é todos os azuis. Que raiva! Não precisa soletrar, né, João? Não precisa soletrar, não precisa soletrar. Não precisa soletrar. O que as pessoas vão querer que eu soletre, né? Nossa senhora. Ai, ai. Não esqueça de deixar o like, se inscreve. E não esqueça também da notificação do sininho. Notificação do sininho pra você não perder. Quando eu perder vídeo, quando eu gravar mais vídeos. Não, por que eu vou passar? Só passar aqui. Ai, eu tô aguentando, vai fazer parkour. Acho que vai até o cento e pouco. Vai, eu vou até o cem. Ai, vai até ali. Eu vou até ali pra vocês, minha gente. Eu vou até. Não desista, João. Não desista dos seus sonhos. De chegar até o final do mapa. A gente tá quase terminando. Espero que não seja muito longo. Se for longo, você assiste melhor ainda. Fica mais longo. Acho que vocês vão adorar, mas ainda que seja longo, né? Ou se vocês... Vocês começam aqui no... Aqui embaixo e falam se vocês gostam de vídeo longo ou não vídeo longo. Mas eu quero chegar até o final. Quero ver vocês vendo eu chegar até o final. Eu vou pausar o vídeo aqui, porque... Mas vocês querem ver eu fazer o parkour, né? Mas tá bom, vai. Ficou chegando. Esse aqui é o passar de primeira? Esse aqui é muito fácil. 80. 102. Acho que vai até o 120 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco. Mas eu vou conseguir. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Olha, gente, eu vou dar uma parada aqui. Quando eu voltar, eu volto pra vocês. Quando eu estiver ali, ó. Ali, ó. Pra lá, eu volto com vocês.